Eu acho que dentre todas as coisas que a Sony já fez, essa é a mais Sony. E eu te conto depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo, é muito importante ter você aqui. Não esquece também de assinar o canal que ajuda bastante a gente a fazer esse projeto crescer e continuar trazendo três vídeos pra você sem falta de segunda a domingo. Então muito obrigado a você que virou membro esses dias. Sei que teve uma campanha pra aumentar o número de membros ontem, deu muito certo. Então valeu mesmo. Mas vamos pro nosso assunto, Sony. Lá vem, lá vem. Cara, essa notícia aqui me lembrou uma outra. Vou fazer igual o Costinho agora, vou contar uma piada, mas lembrei de outra primeiro. Móbios, lembra o trailer de Móbios? Quando aparece no beco um desenho do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha do Tobey Maguire, escrito Murderer, assassino. E aquele trecho não tá no filme. E que o diretor de Móbios disse que ele não sabia. Que aquilo foi colocado pela Sony quando eles estavam produzindo o trailer. Porque a ideia da Sony naquela época era colocar Móbios no universo do Tobey Maguire. Mas eles voltaram atrás, viu que não ia dar certo e tiraram do filme aquele trecho. Então você percebe por ali como é que os caras tão no delírio total. E aí veio essa notícia agora, cara, que é fantástica, que é absurda, que é espetacular. E que explica muito o que tá acontecendo com o Homem-Aranha da Sony. Madame Teia, né? Madame Teia é o próximo filme. Vai estrear. Teve um vídeo ontem que até fez reação. Que parece que está a Tia May nele. E aí, estamos sabendo agora que, originalmente, eles estavam querendo colocar o Andrew Garfield como o Homem-Aranha oficial do Sony-verso. Porque o Sony-verso não tem Homem-Aranha, né? Nenhum personagem da Sony sabe que o Homem-Aranha existe. Tanto é que quando o Ed Brock vê o Homem-Aranha na televisão, quando ele tá em outro universo, já que lá tá o Homem-Aranha pelo menos parecido com o do Tom Rogers, ele não sabe nem se é aquele mesmo universo, né? Porque ele tá sem máscara. Ele não reconhece o Homem-Aranha. Ele não sabe o que é um Homem-Aranha. Ele não sabe o que é um Thor. Ele não sabe o que é um Hulk. Ele não sabe o que é um Homem-de-Ferro. Então, o universo da Sony não tem nem Homem-Aranha e nem Vingadores. Beleza? Beleza. E considerando que eles nunca se encontraram também, né? Que Venom e Morbid estão no mesmo universo, aquele universo teria o Andrew Garfield como Homem-Aranha. E o Ed Brock, um jornalista da Costa Oeste, nunca ouviu falar que em Nova York tinha um cara com pijama de Homem-Aranha. Beleza. Você percebe que já começam as inconsistências. Talvez por isso a Sony tenha desistido de colocar o Andrew Garfield como Homem-Aranha em Madame Teia. e criou vários reshoots, mandou refilmar umas paradas pra considerar que o Tom Holland seria o Homem-Aranha oficial daquele universo. Não, nosso Homem-Aranha vai ser o Tom Holland porque a Madame Teia se passa no passado, né? Então, o Peter Parker ainda tá pra nascer. Eles tinham definido. Não, o Peter Parker que tá pra nascer é o Andrew Garfield. Depois falaram, não, 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 não dá pra ser o Deografico. Não, 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 não. Vamos nessa, não. Vamos fazer que é o Tom Holland. E aí mudaram algumas coisas lá pra fazer o Tom Holland. E aí, pronto. Passaram alguns meses considerando que aquele bebê ali é o bebê Tom Holland. Aí viram os caras e falam assim não, 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 não. Volta tudo, volta tudo. Por quê? Porque a cronologia não bate. A idade que ele teria ali não bate com a outra. E se a gente for fazer isso aqui a gente tá ferrado porque vai dar um erro de continuidade grotesco. Os caras não fizeram a conta. O cálculo. Aí tiveram que fazer um monte de rechutes pra poder tirar qualquer referência de tempo em Madame Teia. Justamente pra não se comprometer. E agora uma coisa que tá tem um monte de gente concluindo dessa notícia dessa lambança dessa bagunça desse barata voa outro dia falaram que gostam quando eu digo barata voa aqui no vídeo eu vou falar mais vezes. Esse barata voa correria no corredor papel voando tem uma coisa que estão entendendo dessa história toda é o seguinte como se o Andrew Garfield tivesse filmado como o Homem-Aranha e aí fizeram rechutes pra filmar com o Tom Holland e depois fizeram rechutes pra tirar os dois. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu é que eles estavam considerando que era o Andrew Garfield depois estavam considerando que aquele bebê seria o Tom Holland. Qual é a parada? O Homem-Aranha pra nascer naquela data ele teria que ter certa idade no presente do seu universo. E a idade do Andrew Garfield que tem 40 anos é diferente da idade do Tom Holland que uma coisa não bate. Por isso que trocar pelo Tom Holland deu uma confusão ali de cronologia. Mas não significa que esses atores gravaram, filmaram. não filmaram. Não tem cena deles a princípio. O que a Sony fez então? Em vez de se comprometer que aquele Homem-Aranha seria o Homem-Aranha maduro do Andrew Garfield ou se comprometer que aquele Peter Park que tá nascendo vai ser o Homem-Aranha iniciante ou no auge vamos colocar assim do Tom Holland eles preferiram deixar em aberto. Eles preferiram sugerir que pode ser qualquer um. que pode ser até um novo ator que é apenas o bebê Peter Parker que é o que eu achei que era desde o início que eles não iam se comprometer e falar não, esse aqui é o fulano esse aqui é o fulano não, eu acho que como eles não podem no momento apresentar esse Homem-Aranha na Sony talvez por questão de contrato é melhor deixar em aberto falar assim ó vai ser o Peter Parker quem que Peter Parker que é fica no suspense é a melhor decisão e eles só chegaram a essa conclusão óbvia no acerta e erra no bater na cabeça na parede jogando na parede pra ver se cola isso é um absurdo se essa notícia ela foi dada pelo Jeff Snyder ela é um rumor ela não é uma é uma fonte de dentro da Sony que falou que aconteceu isso um diretor um ator não ele é um Jeff Snyder que é um insider conhece gente lá dentro ouviu falar essa história então pode ter um monte de né de bloqueios aí de de interferências que podem mudar mas se a história é exatamente do jeito que o Jeff Snyder contou a gente tá em mal com os lençóis da Sony é pior do que a gente esperava porque os caras não fazem ideia ideia do que fazer com o Homem-Aranha eles não eles não tem nem pista do que fazer com esse acordo com a Disney encalacrado com ele porque não pode ser Disney UCM mas também não não pode ter Homem-Aranha no universo Sony os caras tão quebrando o galho fazendo esses filmes de coadjuvante fazendo esses filmes de vilão e os filmes tão flopando vai ter o Venom 3 esse ano ainda porque a gente não tem ideia sobre o que o Venom 3 e no meio do caminho tem o Craven que eu não quero nem que eu não quero nem ver eu quero ver eu quero mas eu tô eu tô com medo que como eles vão trabalhar o Craven pra ser o protagonista e é isso aí que eu queria conversar com vocês o que você acha? o que tá acontecendo na Sony? escreve aí embaixo nos comentários que daqui a pouco a gente tá de volta com mais um assunto da Cultura Pop depois da Vita vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo até mais até breve até já tchau Tchau